Só mais um pouquinho, só O sol maior Eu preciso do teu amor Faz o morte e me domina Agora que começou Não sei mais como termina Água da minha esteja Bebo na tua loja Sou feixe na tua rede O teu sol do seu horizonte Quando você sambou agora Você sambou agora Ninguém é afim de te namorar Ninguém é afim de te namorar Ele é um alçapão Seu alçapão quer entrar Se entrar não quer sair Ou ninguém sabe explicar O meu amor é passarinheiro O meu amor é passarinheiro Ele só quer passarinhar Ele só quer passarinhar Olha seu beijão alçapão Seu abraço é uma gaiola Que frete meu coração Foi que nem moda de viola Na gandaia Na gandaia Tudo do seu amor me pegou Na gandaia Sua renda me rodou Foi quem? Foi a gira Foi a gira que me entendiou Apachorado Eu preciso do seu amor Na gandaia Na gandaia Tudo do seu amor me pegou Na gandaia Sua renda me rodou Foi a gira Foi a gira Foi a gira que me entendiou Apaixonado Agora faz um só maior agora meu cumpadre Vai maior Quem é ela que vai todo dia na capela Foi fazer oração acender vela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina moça é tão bela Foi faz quando ela está na janela Você se joga beijos pra mim Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Foi fazer oração acender vela Dizem que ela zela por mim Me contaram Me contaram que a menina moça é tão zela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem com mim o chamego E todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho O será que ela quer ser teu bem? Olha se eu vou amar Se eu vou na ponteira ela está Ela vai no cacique de pirâmide Ela vai no espaço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém Se eu vou lá na manga ela vai Se eu vou na ponteira ela está Ela vai no espaço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém Qualquer dia Qualquer dia me volvo e tomo coragem E rezo em frente a imagem O meu Jesus de Nazaré Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor com o favor me ouve e me achar Olha já Só tem a paz que merece Só tem a paz que merece Só tem a paz que merece Se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na ponteira ela está Ela vai no cacique de rama Ela vai no espaço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém Se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na ponteira ela está Ela vai no cacique de rama Ela vai no espaço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém Olha que ela vai no pagode xerém 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 Nós já somos um milionário Uma salva de palmas aí pro Gabrielzinho do Najá Nosso irmão que chegou agora Canta povo Gabriel, seu covarde Quando você quiser Fidelidade ou dor Não quero ter amor Gabriel, seu covarde Sabe, Alegão Antes da solidão Comprava meu prazer Foi só te conhecer Pois é Cadê a povo, cadê a povo, cadê a povo Vá! Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Da cabeça! Quando você quiser Fidelidade eu dou, não quero ter amor De outra mulher, enchei da solidão Comprava meu prazer, pois só te conheci Pois é, graças a Deus, minha vida mudou Graças a Deus, minha vida mudou Parei, 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 parei com a bebida, com a noitada Me afastei da batucada, minha vida mudou Só sei que te quero do meu lado, para amar e ser amado Minha vida mudou, graças a Deus Minha vida mudou, me achei tão perdido Lembrei que sofri um bocado, mas não faz sentido Lembrar do passado, cantei o moçambar Batei a saudade, falando de encanto E felicidade, revi teu sorriso E vi que você aceitou Eu quero ouvir, eu quero ouvir, vai Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou É o amor É o amor Com o verbo amar Meu olhar Ao franzar com o seu E detrou No seu corpo febril E correu As vias do coração Fiz os segredos do amor E se rendeu a paixão Foi então Que surgiu algo Mas antes de me ouvir alguém E assim como eu Se deixou envolver E se apaixonou De um modo tão audaz Não sei Se foi outro sonhador E se deixou enganar As trapaças do amor De um modo tão audaz Não sei Se foi outro sonhador E se deixou enganar Vambora gente Eu quero ouvir É o amor Chama que vem acabar Com todos os mares Que o mundo conhece Se pega no coração Até mesmo Mas sobre da razão Espece Essa coisa gostosa Mas tão perigosa Da gente lidar É a polidiscórdia Que conjuga o verbo Amar O verbo amar Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Com o melhor caminho a seguir Amar a mim Abindiguei na minha vida só Me seduziu O teu olhar que me invadiu sem dó Enquanto a cura Será você a cura pra essa dor Que está assim Um coração que sofre por amor Canta, povo! Canta, povo! Vai! Então, ninguém... A cura! Salve o Samba da Machada Santista Santaninha, que não me deixe em paz Sou eu tua doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz O bala sussurrar em casa É isso de maneira que eu sempre quis É isso de maneira que eu sempre quis Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em... Olha um pouquinho, olha um pouquinho Uma carta de amor Aê! Reforma de coração Por quem sabe lhe dizer Que a nossa união foi lida Pra gente acabar assim Ainda... Independência de mim Lida... Pra gente acabar assim Ainda... Onde você for... Onde você for... Lá pra mim já é Lá pra mim já é E se você quiser A saudade é duro Volta, meu amor Assim que você puder Onde você for Lá pra mim já é Lá pra mim já é E se você quiser Se você quiser A saudade é duro Volta, meu amor Assim que puder Eu não quero mais Não quero mais Fundo de mental Trabalha essa mulher Ela magoou Ela magoou Ela magoou Meu coração Pediu pra amaraça A palma da mão Vai! Tchá, 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 tchá O Lá que é o meu barra Ó o Cacique aí Ai, nariz Desconsiderou Desconsiderou O Lá Lá que é o meu barracão Por isso Eu não quero mais Eu não quero mais Amar essa mulher Ela magoou Ela magoou Meu coração Me dizem que foi Que ela fez Desconsiderou O Lá que é o meu barracão Por isso Ele não quer mais Desconsiderou Desconsiderou O Lá que é o meu barracão Por isso Eu não quero mais Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Piqui Pedi um papá Quero ouvir Palma da mão Palma da mão Subiu A pésar nesse chão devagarinho Palma de terreiro Ok? Agora vem Puxa Fuma Foram Fuma Foram Filhar Foram Eu estou aqui quem quer Foram Filhar Agora vem Mas não pude desistir Fui numa roda de samba Juntei-me aos mamas pra me distrair Quando eu voltar da Bahia Terei muito o que contar Ó padrinho, não se sangue Que eu nasci no samba e não posso Por não me chamar Por não me chamar Eu estou aqui vergonha Por não me chamar Eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou A pensar nesse chão de Bahia Alguém me avisou A pensar nesse chão de Bahia Agora eu vou vender meu peixe um pouquinho O samba que a galera daqui gosta, quer ver? Ei, Maria Ei, João Ajuda a porada essa dor Olha e clama, Senhor, pra chover no sertão Ei, Maria Ei, Maria Ei, João Ajuda a porada essa dor Olha e clama, Senhor, pra chover Ai, meu Senhor Senhor Tão querendo calar a nossa voz Mas eu sei que o Senhor luta por nós Por favor, não me deixe sozinho Tira as pedras do meu caminho E numa prece de exato Esses nós É isso, Maria Ei, Maria Ei, João Ajuda a porada essa dor Olha e clama, Senhor, pra chover no sertão Criador E o jovem do céu E o jovem do sol Seja o brilho E na palma da mão Ei, Maria Ei, Maria Ei, João Ajuda a porada essa dor Olha e clama, Senhor, pra chover Eu disse, Maria Ei, Maria Ei, João Ajuda a porada essa dor Olha e clama, Senhor, pra chover no sertão Aê Gravei lá com a família Macabu Esse samba aqui A galera deve saber também Tico, 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 tico Já passei pelos terreiros Convivei com os batuqueiros Já fiz samba lá na vila Na Portela e no Salgueiro Samba de parte do alto Donete ou da feira Vem com ver pelos teatros E fiz samba até na feira Na palma da mão Já rodei o Brasil Belém e Paraná Bahia BH Tanta gente a sorrir Doi a paga chuir Meu samba vai tocar Meu samba vai tocar Tô Tô Taro uma grande nação Vai como chuva pro sertão Com a força que há na canção De mudar o coração Já rodei, já rodei, já rodei Já rodei o Brasil Belém e Paraná Bahia BH Tanta gente a sorrir Doi a paga chuir Meu samba vai tocar Meu samba vai tocar Tô Taro uma grande nação Vai como chuva pro sertão Com a força que há na canção De mudar o coração Lá 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 L A intenção de mudar corações Outro samba que a galera gosta também Mas é menos assim ó Tão vendo o amigo que estão embolados pensando na vida Acorda se liga que o tempo não é de esperar Tem gente sentindo na pele uma dor mais doída O vento sombrou ao contrário mas pode mudar Não vale perder a esperança de um dia melhor A fé não se cansa e vai desantar esse nó E tudo que não vale a pena é melhor esquecer A solução desse dilema confeste a você Não quero mais Tchau, tchau! Vem de chorar a tempestade já passou Quando você acreditar Vai enxergar o fim da dor Eu não quero mais te deixar A tempestade já passou Quando você acreditar Vai enxergar Vai enxergar Aí o Zé no pagodinho gravou o samba da minha autoria mais ou menos assim ó Tchic 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 Metade do teu abraço Eu não vou querer Eu não vou querer Eu não vou... Metade do teu abraço Eu não vou querer Olha aí Olha aí Não vou... Dividindo seu carinho Prefiro viver sozinho Até lá pela metade De corpo inteiro A você eu vou me dar Jamais vou me contentar Comer a felicidade Metade, metade do teu abraço Eu não vou querer Eu não vou querer Eu não vou querer Metade do teu abraço Eu não vou querer Olha aí Eu não vou querer Malandro que sou Não vou vacilar Sou o que sou Ninguém vai mudar Ninguém é por Teve que rebolar Sem conseguir Pois é, meu bem Escorregando daqui e dali Malandro eu vi venci E no seu corpo da vida Foi onde aprendi Malandro sou eu Eu não vou vacilar Ninguém vai mudar Teve que rebolar Sem conseguir Pois é, pois é, meu bem Escorregando daqui e dali Malandro eu vi venci Aê, todo mundo na palma na mão É por isso que eu vou Vamos lá Vou, eu vou por... Salve o mestre Arlindo Cruz Sombrinha Esse mundo é meu É meu E onde quer Onde quer que eu vá Em qualquer lugar Foi por isso que eu vou Vou, eu vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Lá, 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 Alondra não toma, faz uma volta fechada e acorda pra ele Tô sonhando, mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando, mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sonhando eu sou feliz Eu dou duro e danado, vamos lá Eu dou duro e danado Todo mundo endividado Tô aqui na igreja, empregado, nasceu Olha a palma na mão Mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Tô sonhando, mas eu sou feliz Só assim eu sou feliz Não pense que o meu coração Não pense que o meu coração é de papel Não brinque, não brinque Camarão que dorme, a onda leva Hoje é de papel Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do passado Camarão que dorme Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do passado Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, amor de uma Sou eu, amor de uma mulher até morrer Sou Xandade Sou eu, sou eu Sou eu, amor de uma Sou eu, amor de uma mulher até morrer Sou Xandade Quero ser livre e sincero Sem falsa crença ou prisão Se eu amo a quem não quer é que me dê de coração Se eu amo a quem não me ama É o grande sal que não sorri Se eu não amo a quem me ama É assombrar Vamos lá, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, amor de uma Sou eu, amor de uma mulher até morrer Xandade Sou eu, sou eu Sou eu, amor de uma Sou eu, amor de uma mulher até morrer Aí Agora eu quero ver quem é mesmo, hein Agora eu quero ver Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Só quem bate tamborra Agora, agora, agora Salve toda a maladragem Gabriel, Gabriel Agora Segura, vai pegar pelo pé, hein Ai nariz Igual lá no milionário E essa daqui, essa daqui, ó Ô Zé Quando for lá na lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé Ô Zé Quando for lá na lagoa Toma cuidado Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé Ô Zé Faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Ô Zé Ô Zé Faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Ô menor Eu amei alguém E esse alguém Não amava ninguém Mas eu amei Eu amei alguém E esse alguém Não amava ninguém Eu amei a lua Eu amei Vai cruzar A lua não é cruzilhada Eu amei Eu amei o sol Amei o sol Eu amei a lua A lua não é cruzilhada Eu amei O luar, o luar, mas ele é dono da rua E cometeu as suas faltas, peça perdão, droga a rua O luar, o luar, o luar, mas ele é dono da rua E cometeu as suas faltas, peça perdão Comprei uma barraca velha, foi a cigana quem me deu Comprei uma barraca velha, foi a cigana quem me deu O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu O que é meu, o que é meu é da cigana Ciganinha pueri, pueri poeira Ciganinha pueri, pueri poeira Oh, ciganinha pueri, pueri poeira Olha aí, ciganinha pueri poeira Eu tenho santo, eu tenho santo Padreiro poderoso que é meu pai Chega de macum Eu tenho santo Tem outro santo Que meu pai não vê se tem que é meu pai Carro, 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 carro Carro, cabeça e deixa, amor E quem me ajuda Não tem caminhada, saída pra ir A poeira do ouro Ai, é eu, ai, é eu, ai, é eu Ai, é eu, mamãe Nas bandidas que a gente não vê Nas bandidas que a gente não vê Valeu meu pai, eu tô do valor aí Ô, valor aí É por isso que a vida que eu lembro é beleza Apesar da tristeza, eu só vivo a cantar E cantando, então imita alegria E afasta qualquer nostalgia pra lá Será, 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 será E há quem diga que essa minha vida Não é vida para o ser humano viver Valeu meu pai, eu tô do valor aí Valeu meu pai, eu tô do valor aí E nas mágicas que a gente não vê Que coisas que a gente não crê Valeu meu pai, eu tô do valor aí Oi, valeu meu pai, eu tô do valor aí Valeu meu pai, eu tô do valor aí Vem na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão Olha na palma, na palma, na palma da mão Olha na palma, na palma, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Olha na palma, na palma da mão Olha naquela tendinha, cadinha, jurou que tem Carinha da porra, tem Sardinha, fritinha, tem Pra gente que gosta, que é de rosca Naquela verosca, tem Um rabo de saia, tem E trova de ficha, tem Pra gente dançar Então vamo ir lá Então vamo ir lá Então vamo ir lá Quem que é madrugada Faria zoar Conhece caminho com a tchete Vamos fozá Quem que é fozá Se é noitá Não vê que a noitada virou madrugada Deixa clara Então vamo ir lá Então vamo ir lá Então vamo ir lá Então vamo ir lá Aquela barraga que logo na entrada tem Aquela parada tem Algo com a rapada tem Pra dar respeito Por um pé, por aquilo que o tempo tem Um bom carcheado tem Sendo que por minha tem Pra gente jogar Então vamo ir lá Então vamo ir lá Então vamo ir lá Então vamo ir lá Quem que é madrugada Faria zoar Conhece caminho com a tchete Vamos fozá Quem que é fozá E pelota Não vê que a noitada virou madrugada Deixa clara Então vamo ir lá 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 Então vamo ir na dança do cachorro Parabajão, sarabá E roma meu filho que eu quero ver Você rodar Olha aí, roma meu filho que eu quero ver Última chance Nariz tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Olha o tambor tá batendo é pra valer Bate na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão Carreiro novo Carreiro novo Mas é o seguinte, quem me conhece, Quem me conhece sabe que eu sou devoto de Cosme Damião E nós estamos em setembro, mês das crianças Salve as crianças! Ô linda mulher, 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 mulher Vamos matar uma batalha de cor Você não terá o meu amor, pode tentar o que quiser Já levou meu nome na macumba pra me amarrar É que eu tô vivendo essas vezes me prejudicar Mas minha cabeça é santa O que foi pra meu amigo impedir o seu irmão de esquerda? Damião Olha pra reunir a garotada e proteger meu amanhã Meu amanhã O que foi pra meu amigo impedir o seu irmão de esquerda? Damião Olha pra reunir a garotada e proteger meu amanhã Na verdade, na verdade, você nunca me pertenceu E quando se vê meu espaço, foi pensando que era meu Você não passou de um caso que nasceu por um acaso Meu amor não era eu Quando veio a confusão que o meu pobre coração Não obrigaria você Passou-me calumniar Mas a patata de corte não deixou me derrubar Passou-me calumniar Mas a patata de corte não deixou me derrubar Passou-me calumniar Passou-me calumniar Passou-me calumniar Mas a patata de corte não deixou me derrubar Passou-me calumniar Para o meu cavaleiro Passou-me calumniar Passou-me calumniar Aoural, professor deнихias A breakout E constantemente A regramei Na a Casa Maix é O que toma Batita ili Maria